Bem malta, estou completamente furioso, estou irritado com isto, porque... Já gravei o episódio, já gravei o episódio todo, o episódio estava muito a fixe, porque hoje era um dia que até estava a acontecer coisas muito fixe. O episódio estava com uma dinâmica engraçada. E depois acaba a gravação e há um problema no fecheiro, está corrompido de uma certa maneira esquisita. Eu estive para aí uma hora a tentar recuperar o fecheiro da gravação e não consegui. E pronto, estou a gravar de novo, que é para lançarmos um episódio hoje. A minha vontade era já não lançar nada, tão irritado que eu estou. Portanto, não consegui recuperar o fecheiro, já sei tudo o que vai acontecer, portanto não há nada que seja surpresa para vocês e já tudo não vai sair da mesma maneira, porque um gajo antes estava feliz, agora já estou chateado, é tudo um pouco. Aconteceu muita coisa neste episódio, já vamos chegar lá. Malta, ponto de situação, no modo carreira a gente levou um banhinho de bola à moda antiga. É verdade, levámos 2 a 0 do Lilo de Gip, que esteve muito bem. O Lilo de Gip fez nos 8 remates a 3, no entanto marcou os 2 golos de bola parada. Uma grande penalidade logo no início, que me pôs furioso e depois aqui um gol de livre. Portanto, foram 2 golos de bola parada, no entanto ele joga muito bem, fez 8 remates a 3. Ele foi numa tática de contra-ataque, eu fiz referência a isso porque ele surpreendeu-me. Eu esperava um Lilo de Gip mais ofensivo, porque ele teve um início de época muito bom e tinha uma equipa muito fraca. Agora este final de época para ele está um bocadinho mais fraco, mas a equipa dele está muito boa. O ataque dele é o segundo melhor ataque da liga, tem jogadores de 120 e tal no ataque. Eu esperava um 4-3-3, mas não, ele surpreendeu-me num 5-3-2 e ganha muito bem. Cásio Gratival ganhou 3-0 ao Pinto Blue, grande vitória. O Medinas ganha 2-1 ao Simões, aqui temos uma expulsão no meio, num jogo muito equilibrado. Johnny Costa a perder com o Metuzal em Severino, 10 remates a 7. Temos Trilho, o líder do modo carreira, a ganhar ao King. King muito bem, a fazer um grande jogo, a fazer um grande jogo a todos os níveis. Joga fora contra o líder e faz 5 cantos a 1. Podia perfeitamente ter saído aqui com um ponto, num jogo super equilibrado. Boa vitória do Estrilho também, que volta às vitórias. Passado tanto tempo ele volta às vitórias e esta vitória pode significar uma coisa. Andrei ganha 2-0 ao Zé Tigresa e cá está. O segundo classificado Zé Tigresa tem uma expulsão no início, não é bem no início, aos 38 minutos, que é claramente decisiva. Um jogador com 10 jogadores no OSM sabemos que é quase fatal. E depois o Andrei marca 2 golos, ali derrumpante. Depois tem uma expulsão, mas acaba por já estar com o jogo ganho. 6 remates a 1, acaba por ser um jogo que é uma machadada para o Zé Tigresa. Portanto, Zé Tigresa perde o título. Não há hipótese agora do Zé Tigresa ganhar o título. A única esperança agora seria talvez o Metuzal em Severino, mas nem isso. O Metuzal em estava em 3º só para 2º lugar com esta vitória. Messi empata com o Cascão e num jogo com o Cascão tem muita, muita sorte. Muita. Duarte e Inácio a ganhar ao João Rodrigues. Malta, a classificação dita uma coisa. Estrilho é o campeão do modo carreira, maltinha. Eu antes fiz isto tudo muito animado, agora já não é a mesma coisa. Mas basicamente o Estrilho vai receber em casa. O Estrilho vai receber em casa. Agora até estou muito atento para ver se corre tudo bem com a gravação. O Estrilho vai receber em casa... É pá, deixei que ir as fichas todas. O Estrilho vai receber em casa isto. O prémio da 12ª edição do modo carreira. Ele já tem uma taça, vai ser o primeiro treinador, já foi, já é, já é, porque já é matematicamente campeão. Vai ser o primeiro treinador da história do canal a ganhar 2 modos de carreira. Parabéns ao Estrilho, está de parabéns. Foi o treinador mais regular, a melhor diferença de golos, 27 golos de diferença, assustador. Como plantel foi um dos melhores plantéis. Zé Tigreza também de parabéns. Consegue quebrar a barreira dos 2 mil milhões de plantel. Um plantel absolutamente absurdo. Com muitas opções e muita qualidade. O plantel do Estrilho acaba por ser o plantel campeão. A fazer um grandíssimo modo de carreira e agora isto deu-lhe para bugar. Portanto, um plantel também fortíssimo. É engraçado que os dois melhores plantéis são de nacionalidade portuguesa. O nosso, por exemplo, é nacionalidade inglesa. Portanto, temos mais jogadores ingleses. Cada um depois escolhe a sua, consoante aquilo que quer planeia no início da época. Portanto, Malta, Estrilho é um justo campeão do modo de carreira e pode ainda ganhar a dobradinha. Não sei se algum treinador já ganhou a dobradinha. Acho que o Pirro ganhou na última edição a dobradinha. O Estrilho pode ganhar a dobradinha. Quem ganhar esta Copa, final da Copa, final da Taça, terá convite especial para a 13ª edição do modo de carreira. É um convidado especial, direto, na próxima edição. Porque o campeão do modo de carreira não dá o tal bilhete. Ora bem, Malta, na outra conta, nós temos a batalha. A batalha que correu bem a primeira jornada. Esta também. Conseguimos ganhar 2 a 0 no massacre ao adversário. Jogámos em 4, 2, 3, 1 e fizemos um brilhante resultado. Em termos de grupo também tivemos bem. O Alex podia ter conseguido mais. Jogou bem. Temos o Vitor a perder em casa, mas muito injusto esta derrota. Acho que pelo menos o empate ele podia trazer. Depois temos o empate do Mitos. Jogado também muito bem. Ele merecia claramente uma vitória. Mais do dobro dos rematos. Aqui um massacre ao adversário. Acabar empatado. E temos o Bag a ganhar em casa. Portanto, conseguimos uma grande ronda de batalhas. O grupo A também conseguiu uma boa jornada. Estávamos a perder por 9 pontos. Tivemos uma jornada positiva de 6. E agora estamos a perder apenas por 3 contra os Portugal Fighters. Os nossos adversários da última ronda também, se não me engano. Estão-se a mostrar um bom grupo. Estão a ser bastante rinhidos. Está uma boa batalha. Aqui estamos a ganhar confortavelmente. Eles não vão ter hipóteses. Não me parece. E na terceira batalha, estamos a jogar contra um grande grupo. A Intrack Frankfurt é um grande grupo que está muito parecido no ranking ao nosso lado. E começámos pessimamente a batalha. Pessimamente a batalha. Precisamos de melhorar muito a nível de resultados. Em termos do Top 100 Mundial. Eles estão em 42. Nós em 43. Portanto, o Aintrack Frankfurt está forte. Está a fazer uma boa campanha. Depois, no Campeonato Nacional Português de Grupos, nós temos um bom resultado. Acabamos por empatar fora 2-2. Acaba por ser um bom resultado. Um jogo em que estamos a ganhar. Depois, de repente, estamos a perder com 2 golos em 3 minutos. Mas depois, logo a seguir, também empatamos 2-2. Foi um jogo de loucos. 9 remates a 9. E temos 4-3-3 contra 4-5-1. Um jogo super equilibrado. O tal empate técnico. Mesmo número de remates. Mesmo número de cantes. Mais 2% de posse de bola. Empate. Sem tirar nem pôr. Temos o Campos. Empatar a 1 em casa. O que é um mau resultado. Um jogo também equilibrado. Porque eles estão bem. O Campos a jogar em 4-3-3 e a não se safar. Depois temos o Rui a perder fora de casa. Num jogo em que o Vaga é superior e ganha. O Alex tem uma grande vitória 2-0. Muito bem. Que importantíssima esta vitória. E depois o Danilo a voltar a perder. Portanto, o Danilo não está a conseguir jogar nesta batalha. Já vai com 5 derrotas e está complicado. E foi assim que correu. Malta, depois já li os comentários. Mas vou dar aqui um saltinho de novo muito rapidamente. Basicamente tivemos o Deus Nagato a dizer que... Ui! Epá! Valeu a pena, malta. Valeu a pena. Um abraço para o João. Já não tínhamos uma doação há tanto tempo. Deixem-me lá afixar este comentário. É que isto parece... É que... Não havia forma do João saber que hoje o vídeo nos correu mal. Mas é que se tivesse-nos corrido bem, a gente não via esta doação. Obrigado aqui ao nosso amigo João. Sempre que puderem, façam as doações na outra plataforma, no TypeStream. Porque fica registado. Porque o YouTube é uma chatice nisto. Fica no comentário. De facto, fica aqui no comentário. Por isso é que eu o fixei. Mas não fica registado no histórico. Portanto, a gente daqui a não sei quanto tempo já se esqueceu desta doação. Não fica registado um ranking de doadores. Eu aqui consigo ver quem são os nossos melhores doadores. E isso tudo. Grande abraço aqui ao nosso amigo João. Obrigadíssimo pela doação. Fico muito feliz. Fico muito feliz. Ah, outra coisa. O YouTube rouba-nos metade disto. Por exemplo, o João doou-nos dois. O YouTube dá-nos um. Um euro. Portanto, eles são sacanas, não é? Mas a plataforma é deles. A gente está a trabalhar naquilo que é deles, não é? Grande abraço aqui para o João. Obrigadíssimo. O João é nosso presidente há um ano e cinco meses. Grande abraço, João. Boa Santana. Para quando está marcado o habitual torneio do canal? João, agora a gente já não tem feito torneios, ok? Desde a baixa de visualizações que a gente teve nos torneios. A gente agora não faz torneios. Portanto, fazemos mais modos de carreira. Aquilo que a gente fez na altura. Fizemos uma sondagem há uns três ou quatro meses. Foi perguntar-vos se seria interessante fazer um super torneio. Por exemplo, no início do ano. Fazer um super torneio onde... Onde, por exemplo, toda a gente pudesse entrar. Toda, 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 toda a gente. Os presidentes do canal passavam duas fases. Imaginem, os presidentes recentes passavam logo à fase seguinte. Os presidentes mais antigos, imaginem, com mais de um ano, passavam logo duas fases. Por exemplo, até aos quartos de final, por exemplo. E fazia-se uma super competição aqui no canal. O problema é que é difícil de organizar. A gente precisaria de muitos moderadores para organizar um torneio desta dimensão. E não seria fácil, como é óbvio. Mas esteve em cima da mesa. Mas os torneios, os habituais torneios que fazíamos, torneios de verão e isso, vamos terminar com eles. Portanto, terminámos com eles porque tinham poucas views. E o YouTube estava cada vez a recomendar menos os nossos outros vídeos. Os vídeos de dicas e táticas, que são os que geram mais visualizações. E, portanto, estávamos a ficar um canal com menos visualizações diárias. Apesar de estarmos a produzir conteúdos diários. Portanto, produzimos melhores resultados não lançando vídeos do que lançando. Porque esses vídeos estavam a tirar atenção aos vídeos que são mais vistos. Ora bem, temos o Deus Nagato a dizer Mbappé é um monstro. Ele joga muito, é verdade. Fez o A-trick no jogo passado. Infelizmente, hoje jogou, mas não jogou tão bem. Mas também o 4-5-1 não ajuda para ele. Que vitória! Mbappé marcou um A-trick, goleada de 5 a 1. O que é que queremos mais? É isto mesmo. Infelizmente, hoje não conseguimos ganhar. Olhando para a tabela, descemos até para o sétimo lugar. No modo carreira, não é bom. Como é óbvio, não é bom. Temos também aqui abaixo do King. Que acaba também por perder. Duarte, Inácio e Carlos sobem. O estrelho como campeão. Com 7 pontos a mais do que o Mutuza, Alain Severino e o Zé Tigreza. Grande, grande modo de carreira. Estrelho foi o treinador mais regular durante toda a competição. Liljip, com esta vitória contra nós, aproxima-se. Portanto, tem 3 pontos de diferença em relação a nós. Ora bem, então temos o... Aqui já lemos o do Pedro. O Rzinho. Valeu Santana, seus vídeos são top. Graças a vocês estou começando a conhecer o mundo competitivo do OSM. Entrei no recrutamento do Pastel de Nata. Espero que dê tudo certo. O grupo Pastel de Nata é um grupo muito bom. Boa sorte. É resine. Dá o teu melhor. E força nisso para entrar no OSM competitivo. O Diogo Cardoso foi o nosso adversário de hoje. O Liljip. E ganhou-nos bem. Boa sorte para o jogo de hoje, diz ele. Ele é que teve... Não diga sorte, porque ele jogou muito bem. Portanto, ele é que teve o prazer de ganhar. Primo Vianense. Aterrei aqui de paraquedas. Ainda bem que gostei do conteúdo. Parabéns. Um abraço aqui ao Primo Vianense. Bem-vindo ao canal. Dá uma vista de olhos na série de dicas e táticas de OSM. São conteúdos muito importantes para quem está a começar no jogo. E para quem já é experiente continuar a ter contacto com o OSM competitivo. Delminda Ferreira. Boa Santana. Hoje fiz um jogo no OSM onde tive 6 remates a 5. para mim. E ganhei 3 a 0. Acho que foi pouco. Porra, foi pouco? Eu com sorte e tu com azar. É isso mesmo. Um abraço aí a Delminda. Fez um ótimo jogo. Grande jogo. User UU diz. Hello, I'm Arab. E eu já deixei aqui um comentáriozinho. Aqui um músculo. Temos aqui um treinador árabe nos nossos comentários. Fico muito orgulhoso. Ele diz. Olá, sou árabe. Estou a seguir o teu canal constantemente. Continua. Tu és um herói. Eu agradeço muito a mensagem. Fico feliz. Nós tentamos sempre legendar todos os nossos vídeos. Às vezes dá muito trabalho. E muitas vezes não fica bem legendado. Que são legendas à pressa. Porque não há tempo para tudo. Mas fico contente que o canal consiga chegar a outros lados. Duarte Pereira diz jogo impróprio para Cardíacos. Batalha renhida e suada. Ele refere-se aqui à batalha do Campeonato Nacional Português de Grupos. Que está a favor deles. Infelizmente para nós. Ontem o Duarte empatou connosco em casa. Um igual. Foi um jogo super equilibrado. Eles estão muito fortes. Estão a ter mais sorte a nível de simulação. Mas também estão a fazer pela sorte. Eles estão a jogar bem. Estão a fazer boas batalhas. E estão à frente. Também por mérito próprio. Muito por mérito próprio. Estão a lutar muito bem. Isto ainda é fase de grupos do Campeonato Nacional Português de Grupos. É o Just Easy Academy. É o nome do grupo deles. Um abraço, malta. Até amanhã. Agora sim. A ver se corre tudo bem com o raio do vídeo. É um vídeo mais curtinho. Mas é também interessante. Ao menos conseguimos trazer o vídeo até vocês hoje. O outro vídeo estava com meia hora. Está com 14 minutos. Até pode ser melhor para algumas pessoas. Tchau, malta. Um grande abraço. Fiquem bem. E até amanhã. Tenham ótimos resultados. Não se esqueçam de deixar um likezinho no vídeo. E se puderem deixem uma doaçãozinha ao canal. Obrigado a todos os nossos presidentes e doadores. E até amanhã. Um grande abraço ao Jóni que foi o doador de hoje. Ao João.